Pessoal, tudo bem? Olha, eu tô aqui em mais um vídeo pra mostrar pra vocês. E hoje vai ser o almoço de domingo da gente. Se Deus quiser. Eu acho que a gente nem vai pra rainha, porque já vem chovendo muito e a estrada tá muito ruim. Tá liso. Então vamos ficar em casa hoje e vamos fazer o nosso almoço aqui. Simples, mas muito saboroso. Aqui, folha de couve, né? A couve que eu peguei lá da horta. Então, olha o tamanho das folhas. Tá boa. Tá? Tá. Então eu vou fazer um arroz usando os talos da couve. Eu vou pegar as folhas e vou colocar na salada e no feijão. E os talos eu vou colocar no arroz, como eu já falei pra vocês que eu uso. Porque a gente aproveita tudo, né, Adriana? É verdade. Pode perder nada. E sem contar também que é muito nutritivo, né? Isso. Então eu vou... Já tá verdinho, tá? Tá. Vou dar início aqui. Olha só. Então eu já lavei. Tá, higienizei aqui. Vou dar início aqui o meu almoço. Vamos dar continuidade. O feijão já tá aqui, ó. Já saiu a pressão. Daqui a pouco eu vou temperar ele e colocar as verduras. Aqui eu coloquei alho e cebola pra refogar. Como a gente faz o arroz normal. Eu faço assim. Vou refogar um pouquinho pra mim vir com os talos da cor. Olha o cheiro. O cheiro vai melhorar. O cheiro vai melhorar. Uhum. Vou colocar um copo de arroz. Que é o suficiente aqui pra gente. Mais uma refogada. A água já tá aqui fervendo. Pra não colocar no arroz. Já coloquei a água. Tá aqui. Já coloquei o sal. Vou só experimentar. Tá bom. Às vezes eu refogo junto com um pedacinho de tomate. Pra dar uma cozinha no arroz. Mas hoje eu não vou colocar. Vou colocar só os talos da couve mesmo. Pronto. Olha, gente. Tô aqui cortando já as verduras do feijão. Aí aqui. Já cortei aqui. Aqui tem cebola, coentro. Tem a couve. Tem o alho. Colocar a cebolinha. E é uma banda de mamão aqui. Mas não é pra botar mamão no feijão não. É eu que tô comendo. É comendo e fazendo as coisas. Dá no dedo que a faca tá afiada, viu? Tá. Essa aqui tá boa. Olha só. Colocar pimentão também. E as verduras que a gente usa mesmo aqui. Daqui a pouco o almoço tá pronto, né? Olha, o arroz já tá chegando. Já tá cortadas as verduras. Vamos ver. Vamos colocar? Bora sim. Um bocado aqui, olha. Colocar aqui. Olha o arroz aqui. Já tá quase bom. Aqui tem tomate, pimentão e calabresa. Vou colocar também porque fica mais gostoso, né, Brana? Fica. Dá mais sabor no feijão, né? Dá sabor. Olha pra aqui. Colocar logo a água. Esse caldo não vai dar pra fornear. Tem que completar com água. Dá mais um pouquinho. Tem que deixar ele ferver e apurar bem, né? Isso. Coloral. Cominho. É o tempero que a gente usa aqui. Um pouquinho de óleo. Eu gosto de botar óleo no feijão. É gostoso. Por quê? A gente não bota não, né? É. E um pouquinho de vinagre. Não tem como esse feijão ficar ruim, né, Neymar? Tem não. Feijão bem temperado. É verdade. Colocar o sal. E olhar se tá bom de sal. E a calabresa já é salgada, né? Aí tem que ter cuidado. Ela vai soltar um pouquinho de sal. Isso. Tá bom? Tá bom. Pronto. Olha aqui, gente. Como fica. Agora é só deixar ferver e esse caldo vai apurar mais, vai reduzir essas verduras que a gente tem que cozinhar, né? Isso. Vou ligar aqui. Pronto. Olha, gente. Agora chegou a minha vez, viu? Verdadeiro. É onde tá na cozinha. Agora eu vou trabalhar agora na carne agora, pra assar a carne, né? É, assar a carninha, né? Já tô aqui, já tô... Ajeitando aqui o fogozinho aqui do calvão. É, botar nessa pequena porque só é a gente, né? É, né? Aí eu vou fazer o fogo, porque daqui a pouco tem uma carne assada pra nós comer. É, sim. Olha aqui como já tá aqui, tá vendo? Hoje a gente vai assar a carne de porco. A Gabriela não comprou o que Arthur queria. Foi. E galinha. Dona Maria não come carne de porco, ela assar a galinha pra ela. Pronto. Vou botar fogo. Olha, gente. A couve, dessa vez eu vou refogar como vocês me ensinaram naquele vídeo. Naquele vídeo que eu mostrei refogando a couve. Então, eu coloquei aqui só cebola e alho. Vou colocar... Vou refogar com azeite. Um pouquinho de azeite. Vou dar uma dourada aqui. Vou ver se vai ficar boa, como vocês me disseram. Ah, vai, Jô. É eu e verdura, viu? Eu amo. De todo jeito, ó. Olha só. O arroz já tá enxuvando aqui, tá quase bom. Olha aqui. Vamos passar aqui, entendeu? Eu acho que a vasilha que eu peguei foi pequena, amigo. Já caber não? Cabo. E o pior que é sem cabo. Tá com banhinho pra não ter raça. O pior que é sem cabo. Não vai derramar. Não vai derramar. Aqui é assim. Não vai correr danado, hein? Não vai. Quando ele começa a ferver, ele começa a soltar muito a umazinha, né? Isso. Se a panela tiver tampada de tudo derrama, né? Olha aqui, nego. Tá cheirando já. Vou dar início agora à salada. As alfaces lá da minha horta. Olha, tanto liso como cacheado. Mas esse aqui não é cacheado, não. Esse aqui, nego, ele é o americano, né? Isso. Só que as folhinhas ainda não... Tá molinha, mas eu já tô tirando. É muito bom, minha gente. O gosto é diferente, viu? Da verdura que você planta sem nenhum veneno, sem nenhum agrotóxico pra o que a gente compra, assim, na feira. Olha a salada aqui. Já está pronta. Vou colocar só um pouquinho de sal. Eu gosto de colocar um pouquinho. Manda ali, senão fica tu. Eu não sei o que você tá fazendo, mãe. Salada. Salada com o quê? E um pouquinho de azeite. Agora é só mexer. Olha que delícia. A Adriana já tá ali na carne. Daqui a pouco a gente almoça. E aí, nego? Tá bom, viu? Olha, dona Maria, não tá? Tá só esperando, dona Maria. É. Dona Maria... O povo tá no ponto certo de assar a carne. Dona Maria já trouxe até carne de carneiro também pra assar, que ela quer. Carne de bode pra comer. Carne de bode, né? Tá certo, dona Maria. Tirar essa pra gente botar as outras, nego? A carne aqui tá cheirando, viu? Tá. Tá me dando vontade de almoçar, já. Quase pronto. Tô terminando, viu? Carne de carneiro, dona Maria, já tá aqui. É carneiro ou bode, dona Maria? Carneiro. Carneiro. Dona Maria disse bode, né? Mas é carneiro. Ou não? É carneiro, é? É carneiro. É carneiro. Carne de porco, carne de frango e carne de bode. Bode é bode. De carneiro. Carneiro. Já tá me dando vontade de comer, com cheiro da carne. É, já tá tudo pronto, tá faltando só a carne. Mas é bom comer com uma carne quentinha, né? É, nega. Já estamos aqui. E aí, nego? Agora ficou apetite, meu amigo. Já estamos aqui. Já passou da hora, meu. Olha a carne. Carne a sua agora. Que delícia. Tá tudo aqui, vou destampar as coisas. A mamãe hoje tá aqui almoçando mais da gente, né? Tá. Hoje é domingo, dona Maria, tá aqui. É. Tá uma beleza. Tá. Vamos almoçar agora, nega. Vem, Arthur. Chega, Arthurzinho. Olha aqui que maravilha esse almoço de domingo. Tá bom, dona Maria? Tá. Tá delícia. Gostou da cor, assim, refogadinha? Gostei. Uma delícia, olha aqui. Tá muito bom o almoço, nega. Eu botei a cuscuzera ali, porque eu vou comer com cuscuz. Isso, botar um pouquinho de cuscuz. Se quiser, se não negou. Vou pisar um pouquinho. Com cuscuz fica bom. Repetindo um pouquinho. Vai juntar quente. Tá. Cuscuz fica bom. E, Arthurzinho, tá gostando, meu filho? Tá gostando? Você que queria carne de porco, pra fazer igual o almoço da Catia Jeane. É, ó. Ficou igual o da Catia Jeane? A comida é toda. Muito bom. Olha o meu prato, olha. Mas tem muita verdura aí, viu? Tem muita verdura. Deve já tá no segundo ali. É, prova, nega. Ele tá com bom apetite. Eu trabalhei muito hoje. É verdade. E aí, nega? Gostou do almoço? É. E o prato já tá diminuindo, olha. Ah, eu já botei mais verdura aqui. Porque eu como muita verdura, viu? Muita verdura, muita coisa. Nem venha. Eita. Já coloquei mais couve. Mas fica muito bom assim, viu, gente? Fica melhor do que aquela com muita verdura que eu faço, Adriano. É verdade. Só no alho e na cebola refogadinho. Uma delícia, né? Mais gostoso, né? Fica. Sente mais o gosto da couve. É. Né? É isso mesmo, é. Vou fazer assim direto aí. Obrigada aí vocês pela dica, viu? É. Minha mãe tá aqui ainda também na mesa. E o Martuzinho já terminemos, já. Martuzinho não comeu todo, não, dele, não. Foi. De uma coisa e outra. Aí vai comer o que agora? Eu vou tomar um cafezinho pequenininho aqui. E comer um pezinho de moleque ainda. Eu já sabia. A sobremesa, viu? Não, ele tem aqui, ó. Bolo e pé de moleque. Cheio. O estorzinho ali tá cheio de pé de moleque. Comeu um agora. Que bem. Cadê, nega? A sobremesa. Olha a sobremesa de Adriano. Tá aqui, viu? Pra mim, gente, a sobremesa é muito boa, viu? Pé de moleque. É um cafezinho com pé de moleque. Eu não fiz suco. Tem refrigerante. Mas nesse tempo frio, prefere café, né? Mais gostoso. Muito bom. Então, gente, é isso. Já terminamos de almoçar, viu? Estamos aqui agora palestrando. Conversando um pouquinho, tomando um cafezinho. Tá muito frio. Parece que eu vou tirar uma soneca daqui a pouco. Então, vai no café. Só, dona Maria. A gente refrigerante é café. É quente, é bom. Dona Maria dizendo, sobrou pouca coisa. Sobrou mais macarrão, dona Maria. Que ninguém comeu muito macarrão. A Adriana só gosta... Eu não fiz integral hoje, nego? Não, porque eu já tô acusado de comer macarrão. A pessoa acusa. Eu acho melhor o feijão com a farinha e a carnaçada. É, verdade. Mas tava delicioso. Pelo menos eu gostei. Por cento. Tá, tá delícia. O almoço tá muito bom hoje. Eu comi dois almoços. Dois almoços? Prova que tá bom, né? É. Então, foi isso, gente. O almoço... Tava da dona Maria. O almoço de domingo da gente. Um almoço simples. Mas feito com muito carinho, como eu sempre faço. E com muito amor, como eu faço as minhas coisas sempre. E bom e gostoso. Pra mim tá, ó. Pronto. Então, gente, até isso, viu? Felicidade pra todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal.